De novo, uma semana fria. Bastante frio. Vocês acreditam naquele mito, pra vocês também é verdade, no inverno a gente engorda mesmo? Vocês acham que isso faz sentido? Que isso é verdade? Bom pessoal, eu pergunto, comer legumes, verduras e frutas no inverno, como que é isso pra você? Você diz assim, ah, legumes não dá, né? Se frio não apetece comer legumes, né? Verduras, pior ainda também, sem condição. Mesmo as frutas, não dá vontade de comer fruta, é muito geladinha, no frio não apetece. Poderíamos comer, por exemplo, sopa de legumes, é delicioso. Verduras refogadas, frutas, gente, aquecidas, pra dar um exemplo só. Uma banana, com um adoçantinho em pó em cima, um pouquinho de canela no micro-ondas. Aquilo sai um perfume na casa tão gostoso, e fica tão saboroso, você degustar aquela banana aquecida com adoçante, canelinha. É, tudo de bom. Tem que ter um pouco de artifício pra poder modificar os mesmos ingredientes, torná-los apetitosos por estarem aquecidos, por transformar em sopa, em caldos, né? A gente pergunta, atividade física no inverno, como que é pra você? Fala, ah, não dá. Não vou sair pra caminhar com essa garoinha, vai que você ficou gripada. Não vou sair pra academia num dia frio desse, lá não vai ninguém, vai estar vazia a academia. Pergunto, e água? Você bebe água no inverno? Fala, você tá louco tomar água no inverno? Não é legal pra garganta. Pessoal, água no inverno tem um sabor tão especial. É diferente, experimente manter a sua cota de água, que seja dois litros por dia, né? No inverno ela tem um sabor especial. E o corpo tem que se nutrir de alimentos saudáveis e repor a cota de água no inverno também. Repara que no inverno a pele resseca, o cabelo resseca, as unhas ficam quebradiças. De repente pode ser falta de água também, né? A gente perde um pouquinho o ânimo de se movimentar, pode ser falta de água também. Então o que a gente pensa no inverno? Ah, no inverno, fica quietinho em casa, não vou sair não. Ah, vai ter fe... vai ter... Só vai sair pra comer... pra comer fora? Não, vou ficar em casa. Vamos chamar a pizza pelo telefone. E a gente aluga uma fita. Ah, um filme qualquer. Mas a pizza, vamos discutir a pizza antes. Vamos pensar que sabor que vai ter. Então você bota um... Uma ênfase grande na pizza, no sabor, tal, tal, tal. Fica uma expectativa muito grande. E o filme tanto faz, né? Então precisa inverter esses valores aí. Nos países frios, no inverno, que é mais prolongado, as academias bombam, lotam de alunos. Por quê? Porque eles não vão curtir praia, porque não tem sol, e falam ficar em casa. Não, vamos aquecer o nosso corpo na academia. E o que a gente pensa aqui? A gente pensa, não, eu vou agasalhar o meu estômago. Os cadapres dessa época de hoje geralmente são mais calóricos. Sopa de mandioca com costelinha, feijoadas, fondue, queijo e vinho. Não estou dizendo que isso não é uma delícia também. Mas nós temos uma meta de emagrecer. Não tomamos água, não comemos verdura, não comemos fruta, não vamos pra academia, não vamos caminhar. E aí eu vou comprovar o que se diz por aí, que inverno engorda mesmo. Né? A dica pra nós, pessoal, coloque uma plaquinha pra você, no seu guarda-roupa, um lugar bem visível, com os seguintes dizeres. Neste inverno, não vou engordar nem uma graminha. Me aguardem. Neste inverno, vou emagrecer. E façam por onde, ou seja, continuem o caminho de vocês. Os seus propósitos firmes, mesmo estando no inverno. Não é verdade? Inverno não engorda, não. Nós é que fazemos o caminho às avessas, super calórico no inverno, e depois a gente joga a culpa na estação. Então vamos pensar que nesse inverno a gente vai fazer atividades físicas, caminhar, cuidar da alimentação, da hidratação. Por dentro, obviamente, por fora também, usar cremes, mas a hidratação de dentro é fundamental. A gente não pode esquecer disso. Né? E vamos nos preparar para a próxima estação. Imagine chegar no verão, já muito próximo das nossas metas, ou quem sabe até, na meta. Porque a gente se cuidou no inverno. O inverno com as roupas, os agasalhos, deixa muito confortável o nosso excesso de peso. Joga um casacão elegante, ninguém nota. Aí chega no verão, dá um desespero, lotam as academias, com prece de emagrecida poder botar um biquíni, um maiô e ir para a praia. Então vamos pensar nisso, vamos cuidar de nós, agora e já. Tá ok, pessoal? Uma ótima semana, caprichem em tudo que se sente direito, tudo de saudável e de melhor. E movimentem-se, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!